Música Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da Terra. Atos 1.8 Feliz sábados a todos. Sábado. Bom dia, uma alegria estar na casa do Senhor. Que bom que você veio também. Estou muito feliz por essa oportunidade de novo. Ano passado eu estive aqui pregando, no sábado. Nas outras vezes sempre mais na quarta-feira, no domingo. E é uma grande responsabilidade estar aqui. Confesso que essa semana foi uma semana de bastante oração, bastante busca. A gente se prepara porque a gente quer trazer algo de qualidade para os irmãos. Para os irmãos virem para casa para receber. E também você que está em casa, que nos assiste agora pelo Facebook. Que você também possa receber a presença do Espírito aí. E que você sinta a presença dele também. Que nós possamos hoje agora estar com o coração aberto para a palavra. Que vocês tenham paciência comigo em alguns momentos. Quero tentar transmitir tudo. Que o Senhor me trouxe. Mas esse assunto que eu vou trazer para nós nessa manhã. Que é para mim também. Que tem mexido com muito nesses últimos dias. Ele é um assunto que vai vir à tona mais vezes. Até cito o Ellen White aqui que ela diz. Que esse assunto que vai ser passado hoje aqui. Nesses últimos dias teria que ser falado mais vezes. Então antes de começar. Antes de nós abrir a palavra agora de Deus. Quero fazer uma oração. Para que o Espírito venha ministrar esse lugar. Vamos orar então. Santo e bondoso Deus. Nós pedimos a presença poderosa do teu Espírito Santo. Sei que ele é com cada um de nós aqui Senhor Deus. Deus está fazendo morada em nossas vidas. Mas nesse momento Deus. Aqui na casa do Senhor. Nesse momento nós como igreja Senhor Deus. Precisamos da unidade do Senhor. Que os irmãos Senhor Deus. Possam também agora nesse momento íntimo. Estar orando por aquilo que o Senhor pode falar para cada um de nós. Que nós possamos sentir a porção que o Senhor tem para nós. Que as pessoas que estão em casa Senhor Deus. Também se sintam alcançadas. Se sintam abraçadas Senhor Deus. Sabendo que o Senhor se move em qualquer lugar. Em todo o tempo ao mesmo tempo. Em nome de Cristo. Pai sacia nossa fome e nossa sede nessa manhã. Amém. Então queridos. O assunto que eu tenho para nós hoje. Quero tentar passar bem. Bem declarado para vocês. É sobre a chuva serúdia. Todos aqui eu acho que já ouviram falar sobre a chuva serúdia. Certo? Então antes de abrir a Bíblia. Nesse tempo de pandemia que a gente teve aqui. Foi um tempo onde a gente teve que aprender. Teve que se reorganizar. Se reinventar. Teve que se acostumar com alguns novos hábitos. E eu tive também que mudar algumas coisas. Eu confesso que eu tive um pouquinho de medo. Por a gente escutar bastante sobre profecias. Que nos últimos tempos iriam ser assim. Você que está em casa não precisa ter medo. Iriam ser assim. Estão sendo. Mas o Senhor é conosco. Quando a gente busca Ele. Quando a gente busca o escudo de Cristo. Ele vem com a gente. E nos dá força e ânimo. Para a gente seguir a caminhada. Então eu fiquei um pouco apreensivo. Por algumas coisas. E comecei também a me reinventar. Lá em casa sempre quem faz tudo assim. Na parte de cozinha. É minha esposa. E eu não. E eu aprendi a fazer pão. Uma benção. Aprendi a fazer pão. Fiz um pão integral. Comecei a pesquisar. Comecei a buscar. E peguei uma receita legal. De pão. Com germe de trigo. Vai centeio. Enfim. Quem sabe fazer pão. Sabe o que vai no pão. Ali no pão integral. E ficou muito bom. Modéstia à parte. Ficou muito bom. Fiquei muito feliz por ter aprendido isso. E aí a gente vê como Deus efetua na gente. Tanto querer como realizar. A gente precisa orar e buscar. E outra coisa que eu aprendi a fazer também. Nesse tempo que eu fiquei agora. Buscando. Queria saber me preparar mais. Para esses tempos que a gente está vivendo. Uma horta. Eu mesmo fiz uma horta. Lá em casa. A minha mãe trabalhou muitos anos na agricultura, no campo, quando era mais nova. Hoje não mais. E ela fazia toda essa parte da colônia. A gente chama de colônia. Eles viviam lá naquele tempo, lá na cidade de Santo Augusto. E lá eles trabalhavam bastante no campo. Então ela entende muito. E a gente nunca conversou sobre isso. Mas depois que eu comecei a instigar ela e perguntar sobre o passado dela, aí eu comecei a me maravilhar. Como eu não sei nada. E aí eu comecei a aprender também. E entrando nessa questão do campo, aí fiz uma horta, tive que preparar a terra, tive que ir ali pegar a enxada e botar a mão mesmo, virar a terra. Comprei terra preta, coloquei terra preta, comprei calcário na porção certa do calcário. Tive que mexer, molhei, esperei um tempo. Aí busquei as sementinhas, busquei as mudinhas. Peguei alface, peguei beterraba, peguei rúcula, peguei couve. Tudo que se tem direito numa horta eu peguei para plantar. Minha mãe me ajudou, dei a honra para ela, queria que ela viesse me mostrar mesmo. Minha mãe é uma senhora de 73 anos, tive a honra dela vir junto do meu lado e me mostrar como fazer. Então, fazendo isso, eu fiquei ansioso depois, porque eu queria ver a sementinha, eu queria ver quando é que ela vai vir, quando é que ela vai vir. E aí, todo cuidado, todo dia, chego do trabalho, vou lá e dou uma olhada, tenho que regar, tenho que dar uma viradinha na terra, ao redor, todas essas coisas que eu estou aprendendo ainda. E quando feito isso, quando eu vi o brotinho vindo do tomate, da cenoura, aí pensa que alegria, que felicidade de ver aquela sementinha que eu plantei, que eu nunca tinha feito, nascendo. Então, lá, eu ainda não sabia como fazer para saber quando a cenoura está pronta. E me disseram, vocês que estão em casa, aí podem colocar nos comentários também, como que ver quando a cenoura está pronta. Eu tive que dar uma cavocadinha lá no canto para ver se ela já estava, mas diz que ela sai para fora e daí fica pronta. Mas falando sobre isso, sobre esse contexto da questão da agricultura, eu quero abrir as nossas bíblias agora, que você abre lá em Joel, no Joel 2, 23. Vamos abrir lá, vamos ter um tempo de estudo agora de manhã, e aí a gente vai chegar no assunto. Por que eu falei dessa parte da agricultura? Porque no tempo passado também foi assim. O contexto de Joel, aqui, o profeta, ele diz assim em Joel 2, no verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva fará descer, como outrora a chuva temporã e a chuva seródia. Então, quando veio as primeiras chuvas na minha horta, as mudinhas começaram a se fortalecer e elas vieram com força. E elas começaram, então, a crescer. E eu fiquei bem feliz com aquilo. E eu ainda estou aprendendo questões de lua, a data que se planta, como não se planta. E isso é muito bom para a gente ter esse entendimento. E no Antigo Testamento, o Espírito Santo era explicado dessa forma, que naquele tempo ali na Palestina, eles também plantavam assim. Eles tinham que preparar o solo, então eles lançavam as sementes no solo e o que acontecia? As primeiras chuvas começavam a trazer o broto, começavam, então, a germinar, começavam a trazer o crescimento da planta. E, então, logo depois, para fazer a colheita, no tempo da colheita, vinha uma outra chuva especial, que era uma chuva do amadurecimento do grão, que é a chuva seródia. Então, ele dá esse contexto para eles. E, quando a gente vai um pouquinho mais adiante ali em Joel 2, continuando em Joel 2, 28, ele está contextualizando para explicar a vinda do Espírito Santo. 2, 28, a promessa ali. E lá vai dizer o seguinte. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então, aqui Joel fala, olha, vai vir alguém especial, que vai dar condições para vocês. Vocês vão sair dessa mornidão, dessa mesmice e vai acontecer essa promessa, isso vai acontecer. Então, o povo sabia dessa profecia e ansiava pela profecia, a profecia também do Messias. E por 400 anos ali, nesse período, até chegar ali em Mateus, antes, nesse tempo, houve uma grande confusão que Satanás fez ali, onde os líderes daquela época e o povo começou a pensar que, de repente, o Cristo não viria como uma pessoa que já estava sendo profetizada, e sim como um líder de poder, como um rei, eles não aceitaram ele quando ele veio, porque a profecia estava dizendo algo onde ele foi distorcido por causa dos enganos de Satanás. E lembrando disso agora, também me vem à mente, quando Ellen White foi levantada. Quantos profetas se levantaram junto com Ellen White para confundir o povo, para que a gente não pudesse entender retamente aquilo que o Senhor tem nos falado. Então, aqui, por 400 anos de silêncio, os enganos de Satanás vieram. E eles pensaram, então, que o rei seria de uma forma que não estava nas Escrituras. Então, Jesus veio, ensinou a igreja, ele plantou, ele veio ali para aquele tempo com eles, ele cuidou, ele andou junto com eles, ele pôde, como uma plantinha mesmo, como eu falei, ele pôde regar, ele pôde cultivar, ele pôde ajudar, ele pôde preparar a igreja. Porque quando ele fosse, quando ele fosse subir aos céus, que ele subiu depois, aí o que aconteceria? Viria o Espírito Santo. Então, ele foi, preparou o terreno, preparou o campo, para que a chegada do Espírito Santo viesse e acontecesse todas essas coisas que Joel falou. A gente pode abrir a Bíblia agora, lá em Atos 2, vamos folhar um pouquinho, estudar um pouquinho. Em Atos 2. Atos 2, do 1 ao 4. E ali diz o seguinte, aí se cumpre o que o profeta Joel falou. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio no céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram-se distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, nesse momento, quando desce o Espírito Santo ali, eles começam, então, como se fossem na igreja agora, eles entram naquele tempo numa unidade poderosa, eles não ficam ociosos, eles ficam na busca do Espírito Santo, eles querem mais o poder, porque eles sabiam da profecia, eles estavam desejosos pela profecia. Então, quando desce o Espírito Santo ali, os discípulos de Cristo ali, eles começam a falar para o povoado ao redor, na língua deles, que eles pudessem entender, eles falavam na língua materna deles, e eles ficaram, então, impressionados, mas como que isso está sendo possível? Porque, até então, o Espírito não tinha descido. E, naquele momento, quando o Espírito desce na igreja ali, três mil pessoas são batizadas como todos nós sabemos. Então, os três mil ali que Pedro falou, três mil se batizaram. Quando Pedro chegava a evangelizar em algum lugar, as pessoas ficavam cheias do Espírito Santo. Era algo sobrenatural, era algo muito forte. Eles se prepararam, foi cultivado, eles receberam a porção de Cristo ali, e eles continuaram no processo de preparação até vir a chuva, a chuva ser hoje é para eles. E a chuva chegou numa proporção tremenda. Só que ali é o princípio da chuva, é a chuva temporã também. É a chuva temporã da igreja, porque ali começam, então, a se semear os primeiros, os primeiros sementes. A igreja começa a se espalhar numa proporção e as pessoas vão recebendo o Espírito, vão recebendo o Espírito, até ele chegar onde ele chegou hoje, chegou até nós. E o Espírito hoje, ele está trabalhando em cada um de nós, como ainda uma chuva temporã dentro da gente. A gente tem que andar nesse processo em novidade de vida todos os dias na busca, porque nós sabemos que aqui na profecia tem algo que está por vir. tem uma grande colheita para acontecer logo, logo, em breve. Só que o Espírito Santo, ele vai vir sobre aqueles que estão sendo semeados, aqueles que estão se preparando, para que nesse tempo, quando a gente poder estender as mãos aos céus, receber essa chuva. E essa chuva não vem de nós, ela vem do Senhor, mas a gente precisa fazer algo para receber essa chuva. Então, é que quando o Pedro falou, três mil pessoas foram batizadas. Aí começa, então, a igreja remanescente do Senhor. E aí, nós estamos aqui hoje porque muitas pessoas evangelizaram no passado e continuaram firmes e continuaram seguindo e trouxeram o evangelho até nós, até os confins da terra, até por todos os lados. Hoje, o nome de Cristo já tem sido espalhado. Sabemos que falta muito ainda. Mas, se nós olharmos na nossa condição, na nossa ótica humana, a gente não consegue fazer. Muitas vezes, a gente tem, de repente, aí em casa, você está falando, não, mas eu tenho o Espírito Santo, eu oro, as coisas acontecem, eu peço, as coisas acontecem, eu já orei para curas e tem acontecido, eu já libertei pessoas. Eu acredito, sim, que você tem o Espírito Santo aí, eu tenho o Espírito Santo, cada um que está aqui tem o Espírito Santo. Mas, ainda, nós estamos engateando no processo dessa chuva que fala. Porque a palavra de Deus fala que ainda foram as primeiras chuvas. A igreja começou, a igreja agora está se estendendo para o último tempo, onde vai ter uma grande colheita, onde haverá um derramamento do Espírito Santo, onde a profeta Wellington White fala que, nesse tempo agora, onde a gente clamar por esse Espírito, ele vai chegar com uma tremenda proporção, onde eu e você não conseguimos, de repente, estar testemunhando toda hora, mas aí, quando a gente começar a se encher desse Espírito, aí as coisas vão acontecer de forma sobrenatural. Porque, pela nossa ótica, a gente não vê, às vezes, como fazer. Mas o Espírito, em poucos minutos, ele faz como foi ali. O Espírito desceu e, rapidamente, pessoas, 3 mil, 5 mil, 6 mil, começaram a ser batizadas, começaram a entender quem era Jesus. E aí que eu quero chegar, quem é Jesus? Eles começaram a saber como expressar Jesus, não só de falar, mas eles começaram a viver como Cristo, eles tinham prazer em estar junto. A igreja, ela começou a ter uma vontade de estar junto, ela começou a entender de uma esperança maior do que uma condição liderada pelo homem que nos dá. Eles viram que, naquele mundo, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, não adiantava mais colocar tantas expectativas como eram colocadas. Mas eles começaram a colocar expectativas no céu, aonde nós vamos ir, aonde nós temos condições de viver, em meio ao mundo de caos, porque Cristo falou, pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. E hoje a gente conhece a Cristo, não é por nossa força, é porque Cristo se revelou pra ti. É porque Cristo quis ir até o teu encontro. E quando ele foi até o teu encontro, você simplesmente aceitou, porque o teu coração também foi sendo preparado, porque a fé, ela vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo não consegue convencer ninguém se a gente não fala. Talvez por nossas atitudes, sim, mas a fé vem pelo ouvir, e quando a gente vai falando, não é por nossa força que vai ser convencido a pessoa, mas sim pelo poder do Espírito Santo. Eu, nessa semana, fiquei bastante feliz mesmo, eu até nem sei se essas pessoas que eu vou falar agora estão olhando, mas eu fiquei muito feliz, porque foi uma semana bem agitada pra mim, mas uma semana, sim, de bastante aprendizado, sabe? Eu acho que quando a gente entra nesse confronto, a gente busca, a gente aprende mais. E essa semana, eu sou o ancião do mês aqui, então, foi, a igreja me colocou nesse cargo, eu quero servir bem, quero fazer bem. E nessa semana, a gente está em setembro agora entrando, já começa o mês da primavera e do batismo da primavera, é mais também uma parábola que a gente pode colocar junto também que Cristo colocou ali naquele momento, uma história que está logo se aproximando do verão, então, aí é também falando da parte da colheita. Mas o que eu quero dizer, que essa semana, a minha mãe pôde ter um encontro com uma irmã da igreja nossa aqui do distrito, não aqui da igreja, mas do distrito. Depois de bastante oração, a gente tem orado, tem buscado, a gente sabe que muitas vezes a gente não é a gente que convence, os da casa também, e a gente sempre quer ter harmonia, unidade, a gente quer se dar bem com as pessoas, a gente não quer desagradar ninguém, a gente quer sempre estar de bem pras pessoas entenderem. E a minha mãe me chamou para conversar, ela tem 73 anos, nasceu na igreja católica, criada ali, uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher que ora e as coisas acontecem, conhece bastante da Bíblia, mas ela nunca tinha parado para estudar a Bíblia, de fato, assim como uma sequência que a gente tem. E depois de muito orar, eu fui surpreendido por Deus, porque ela me chamou e ela disse que queria uma instrução de alguém que pudesse ir lá e ajudar ela, para ela entender melhor, porque ela tem sentido coisas sobre a sua espiritualidade, aonde Deus está chamando ela. E eu pensei, meu Deus, o que eu falo nessa hora? Que bênção, eu fiquei muito feliz, maravilhada, a gente começou a sorrir, eu sorria, ela sorria, e ela dizia para mim, eu estou sentindo algo diferente, eu, aleluia, que bênção, o que eu vou falar agora? E a minha mãe é uma pessoa que sempre me ensinou muito, eu fico um pouco às vezes constrangido de ensinar para ela. E isso foi uma das bênçãos que eu tive, interceder por ela essa semana, semana passada, e nessa outra, nessa semana também tive a oportunidade de receber o pastor Henrique lá em casa, junto com uma pessoa que me ligou, um amigo aí de tempos que eu não tinha mais visto ele, ele disse que está em confronto agora, ele quer saber mais sobre Deus, e ele mandou uns áudios para mim, e eu compartilhei com o pastor, eu disse, pastor, como que eu faço agora para proceder com esse meu amigo, porque a gente precisa ali entender o que fazer, então o que aconteceu? A gente conversou, e a gente chamou ele para ir lá em casa quinta-feira, mais oração, semana inteira orando por ele, que tudo dê certo, senhor, que o senhor faça, que nós entramos no entendimento, porque a gente tem que estar aberto para a palavra, quem está em casa, está me ouvindo também, a gente tem que estar com a mente aberta, a gente tem que fazer o balanço das coisas, a gente conhece um lado, tem que saber o outro lado. Foi mais uma bênção, quarta-feira era para mim trazer a mensagem aqui na central, aí falei com o meu amigo ali, o Felipe, sempre disposto, daí a gente trocou, porque então o pastor me chamou para vir para o sábado, eu, opa, então vamos ir, mas foi uma guerra, jeito também de busca por Deus para vir aqui para trazer para vocês, e hoje eu estou aqui, sabe, depois dessa semana aí bem agitada, minha esposa também, ela fala da palavra e também ela teve oportunidade, nessa semana ela teve que se preparar para estar trazendo a mensagem também, para o nosso, o que nós chamamos de célula, um pequeno grupo em casa, e ela também teve que se preparar, então nós temos uma filha, então essa semana foi uma semana assim tremenda, foi de bastante trabalho, mas uma semana assim que foi diferente para mim, sabe, uma semana assim que eu olhando para trás, eu só agradeço a Deus, né, por estas bênçãos que aconteceu, e por eu estar aqui hoje sabendo que o nosso pai me convidou para trazer algo para nós, né, e que ele estava me chamando, preparando esse tema, mas voltando aqui, vamos abrir agora a Bíblia então em Atos 2, 17, tá, vamos dar um pulinho ali em Atos 2, 17, um pouquinho mais para frente. Atos 2, 17 diz assim, aqui Pedro, depois que ele faz o discurso dele, ele confirma a profecia de Joel, tá, ele fala o seguinte, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então assim, ó, as coisas estão acontecendo, sabe gente, né, que não é pelo nosso esforço, mas quando a gente começa a buscar, e o que eu tenho sentido nesse tempo agora, né, nesse tempo de aprendizado, é que quando a gente começa a se colocar diante do Senhor, começa a orar, as coisas começam naturalmente e sobrenaturalmente também a acontecer, né, não é porque eu tenho que ir lá e levar da minha forma, da minha razão, do meu jeito, mas quando a gente se coloca com Deus pedindo a oportunidade, Deus traz para que as pessoas queridas que a gente tem também venham, né, porque qual é o propósito da igreja do Senhor? Deus, ele se alegra da nossa vida e ele quer ver a gente feliz, um pai sempre vai querer ver um filho bem, né, mas há muitos filhinhos ainda fora do aprisco do Senhor, e esses filhinhos também convém ele a juntar, então a gente hoje aqui, a nossa função o que que é? Eu, graças a Deus, em casa está a harmonia total, mas aí eu fico para mim só com isso ou eu espalho essa semente? Eu acho que a gente tem que espalhar essa semente, eu acredito que essa é a função de Deus, para a gente espalhar as boas novas do reino, mas muitas vezes a gente é limitado nessa forma de levar, mas para aqueles que estão em casa agora, que estão escutando, que de repente não estão entendendo isso, calma que o Espírito vai explicar, aos pouquinhos o Espírito, nenhuma palavra, ela vem e volta vazia, ela entra e ela vai ficar ali, e o Espírito Santo vai continuar falando. Então aqui, a igreja, voltando ao contexto, a igreja começou a crescer, a igreja começou a chegar até nós, a igreja tinha prazer em estar junto. Hoje, a nossa realidade de igreja talvez seja já bem diferente, né, por ter passado tanto tempo, mas o que eu penso hoje sobre igreja e que Deus tem me ensinado é que nós somos irmãos, né, vocês são a minha família, eu sou a família de vocês, nós somos um. Então, aí, o que que precisa? Eu tenho sete irmãos, eu sou o filho mais novo, né, dos sete, e nós precisamos ter união, nós precisamos ser unidos. O pai e a mamãe gostam de ver os filhos juntos, né, aquele ajuntamento que a gente fala, né, e eu acredito que o nosso Deus e o nosso pai, o prazer dele é reunir nós todos, é ver todos aqueles que ele criou, aqueles que ele fez juntos. juntos, às vezes a gente se entristece, porque a gente passa a mensagem pra alguém e a pessoa não tem relevância, ela não quer aceitar. Mas eu volto a dizer, não é por nossa força, a gente tem que ter paciência. A gente tá ainda com as primeiras chuvas dentro da gente, né, você recebeu o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, a gente se batizou, e a gente tá num processo, a gente tá num processo de ser cultivados, e a gente tá indo nesse processo, se encaminhando, porque eu acredito tanto como você quanto eu, a gente quer mais de Deus, eu quero mais de Deus. E a gente precisa se preparar pra esse mais que ele tem pra nós. Não vão ser todos que vão receber essa chuva a ser hoje, né, e não sou eu que tô dizendo, é a palavra de Deus que tá dizendo. Né, a nossa igreja tem pregado isso, eu tenho acompanhado isso, a nossa igreja tem falado sobre isso, que nós temos que estar com o guarda-chuva fechado pra chuva cair, porque se o guarda-chuva estiver aberto, a gente não vai receber. Então, essa mensagem que eu quero deixar nessa manhã pra vocês, ainda não acabou, tô concluindo, mas o que eu quero dizer é que vai voltar, ela vai continuar a ser falada, ela vai continuar a ser dita, e hoje eu tô falando sobre alguém especial na nossa vida, que é o Espírito Santo. o Espírito Santo que tem uma forma maravilhosa, alegre, inédita de fazer coisas que a gente não pode fazer. Talvez você pense agora no seu coração, na sua cabeça aí, né, mas eu tô passando por esse momento, é, eu não tô me dando bem com o fulano, com o ciclano, eu tô passando por uma situação, mas já colocou pra Deus? Já perguntou pra Deus o que ele pode fazer? Deus pode fazer todas as coisas, ele pode mudar. O Espírito de Deus, ele se move, ele pode fazer. Quando os corações sinceros chegam até a sua presença, ele vem ao nosso encontro, ele nos pega pela mão e diz agora, ele descansa. Quando a força humana vem na frente do Espírito, as coisas não acontecem, mas quando tu pede pro Espírito ir, aí ele vai fazer. Mas agora tem um porém, é necessário que nós precisemos esperar. Não adianta a gente querer as coisas pra ontem também, a gente pede, mas a gente também precisa esperar. E vamos dar um pulo mais lá na Palavra de Deus. Em Atos 1, 8, ele vai dizer o seguinte, tá? É na mesma página ali, né, um pouquinho pra trás, Atos 1, 8. O que que acontece quando o Espírito Santo vem? Qual é o propósito do Espírito Santo? Em Atos 1, 8, ele vai dizer o seguinte. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, como eu já vinha falando, quando a gente recebe o Espírito Santo tem um propósito, testemunhar do amor de Deus, testemunhar de Cristo, testemunhar de falar da Palavra dEle. Aí ele vem pra convencer. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente começa a fazer as obras que a gente tem aprendido na igreja. O Evangelho, né, chamar pessoas pro culto, pras quartas-feiras, pros pequenos grupos. Há tantas formas, tantas estratégias, tantas coisas boas que Deus dá pra sua igreja, né, tantas pessoas dotadas de conhecimento dentro da igreja, né, pessoas, né, doutores que falam aqui dentro da igreja e que também falam na TV Novo Tempo, né, a TV Novo Tempo tem riquezas pra gente aprender. Há muitas formas, mas o principal mesmo é a gente testemunhar desse amor. Que se aproxima a vinda do Senhor. Que logo, logo, em breve, essas coisas vão passar. Que a gente possa dar esperança pras pessoas. Eu acredito que todos nós convivemos no meio de pessoas, né, eu trabalho, vocês trabalham, e há pessoas ao redor da gente com muita sede, com muita fome, com muitas necessidades. E às vezes a gente tá com tanta informação boa dentro da gente, a gente não consegue transmitir, né, e às vezes a gente tá esperando pela necessidade do próximo, né, a gente fica sempre esperando uma brecha por sua necessidade. Quando vem a necessidade, aí então a gente fala. Mas se a gente voltar às Escrituras e olhar como que Jesus fazia, né, como ele se importava com as pessoas, né, como ele cuidava delas, ele ajudava elas, ele tinha amor por elas, ele se preocupava com elas, em agradar elas. Tinha a palavra severa? Tinha. Mas eu acredito que era uma forma muito tranquila e muito amorosa, onde as pessoas sentiam, até mesmo na hora da repreensão, na hora da exortação, elas se sentiam em querer seguir ele, por ele ser tão bom, né, ser tão belo com as palavras, em atitudes. E é isso que a gente precisa receber do Espírito, quando o Espírito vem. As pessoas querem ficar perto da gente. Nossa, mas como tu é especial, como tu é diferente, eu quero, né, seguir. A gente comentou antes na classe aqui da Escola Sabatina, né, sobre o batismo, né, a gente tá chegando na primavera, tem o batismo de primavera, e pessoas querem se aproximar do batismo é louvável, né. Hoje a gente tem a TV Novo Tempo, que a TV Novo Tempo, ela tá transmitindo programações e programações, e estudos bíblicos online, né, a gente também agora tá fazendo algo diferente, né, que a gente não fazia antes, pelo menos eu não fazia, que é tá fazendo visitações, ligações pro povo que pede estudo bíblico na Novo Tempo. Pessoas têm pedido estudo bíblico aqui de Campo Bom, uma quantidade grande, de janeiro pra cá já, e a minha esposa tem ligado pra eles, e eles têm se alegrado tanto com a TV Novo Tempo, que eles têm elogiado bastante nós, né, sendo que a gente é só intermediário ali, né, que benção a TV Novo Tempo, né, agora a gente tá sem poder ir no culto, a gente não pode mais escutar as pregações, e agora a gente tem a TV Novo Tempo pra escutar, e esse tempo atrás a gente foi visitar uma senhora. E a gente foi surpreendido quando a gente chegou lá, porque ela tava pronta e preparada. Ela fez um estudo online, né, com o robozinho, que tem o robozinho da Novo Tempo, né, quando tu entra, tu pode fazer isso tudo pelo WhatsApp, é só olhar a TV Novo Tempo e acessar ali o canal e saber de tudo. E o que que aconteceu? Ela disse que já tava pronta e ela queria agora saber como fazer pra se batizar. Então a gente ficou surpreendido, né, que ela já tava preparada e ela queria saber como fazer pra ir até uma igreja próxima. Então a gente conduziu ela, né, a gente acionou o pastor, e o pastor também falou com ela e deu os passos que ela precisava a fazer ali. Então, pra que que é tudo isso? Por que que a gente quer que as pessoas se batizem? Por que que a gente quer que as pessoas conheçam de Cristo? Porque quando Cristo, ele vem, ele transforma a nossa vida. Quando Cristo vem, aquelas coisas que a gente tinha no passado, elas vão saindo, né? O orgulho ferido, algumas coisas que ficaram lá atrás, né? Eu me lembro também da minha conversão, né? E a irmã Margarida Tagui, ela lembra também, porque foi ela que me falou, né, da palavra. Quando eu era mais jovem, eu conheci, eu conheci a palavra através de desenhos, já falei pro jovem sobre isso, né? Eu olhei bastante desenho bíblico e eu sabia que Cristo ia voltar, mas eu não tinha noção de nada sobre a palavra, como funcionava, né, história bíblica, tudo, né? E ainda tô aprendendo. Mas naquele tempo eu já tinha essa esperança, ah, Cristo vai voltar. E aconteceu que quando eu tinha 10 anos, o meu pai faleceu. E o meu choro, ele só foi acalmado porque eu tinha essa esperança no meu coração. Ainda sem não conhecer as coisas ao redor, eu sabia que um dia eu iria me encontrar com ele novamente, porque era aquilo ali que me acalmava. Era a esperança daquela palavra ali que me saciou. E eu acredito que aquilo ali não vem do homem, vem do Espírito, né? Ninguém convence ninguém a nada, mas o Espírito, ele convence, né? Porque dentro da gente há necessidade do Senhor. E aquilo ali me acalmou de uma forma tão grande que eu fui me preparando para as coisas. Até que um dia no meu trabalho, trabalhava com a irmã Margarida, e numa dessas, assim, pra lá e pra cá, a gente se encontrou ali numa mesa, no trabalho ali, e ela disse assim pra mim, ô Marlon, eu nunca mais vou me esquecer das palavras dela. Ela disse assim, ô Marlon, tu sabe que Jesus vai voltar? Aquilo ali foi como uma flecha no meu coração, né? Então, ali eu me prolonguei ali. Ali eu enrolei e fiquei um tempo ali conversando. E ficamos conversando, e ficamos conversando. Aí, o que ela me apresentou? Um estudo bíblico. E o primeiro estudo bíblico que eu tive foi o grande conflito. E aquilo ali me abriu uma mente de uma forma tão grande que eu fiquei impactado, né? E as palavras que ali o pastor comentava, que eram em João 8, 32, e conhecerão a verdade, a verdade vos libertará, ficou. E realmente, a gente vai sendo liberto. E hoje, nessa manhã, eu não sei se você já é membro da igreja há tempo, ou se está visitando nós hoje, se você é em casa, conhece bastante de Cristo ou não, mas esse é o tempo. Porque o assunto dessa manhã é sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer se revelar para nós. E o Espírito Santo, ele quer fazer coisas extraordinárias através da tua vida. Através da minha vida. O Espírito Santo, hoje, ele vem com essa força, porque ele quer mostrar para nós que o tempo está próximo. O tempo do fim está chegando. E a gente não pode mais ficar dormindo. Seja você já há tempo na igreja, membro da igreja, ou está começando agora. Os jovens também que estão começando agora. A gente tem que começar, então, a se movimentar e a buscar a presença do Senhor. Eu quero dar um pulo com vocês, lá para o livro de Tiago, no 5, no 7. No 5, no verso 7. Capítulo 5. Abram a Bíblia no capítulo 5. E voltando nessa questão da nossa última grande colheita que vai ter, porque ali naquele momento, ali no Pentecostes, rapidamente as pessoas receberam a mensagem. Rapidamente. Foi rapidamente. E nos últimos dias os eventos também serão rápidos. As coisas vão acontecer de uma proporção muito grande. A gente tem ficado com medo da pandemia. E sabemos que não vai por meio da palavra, e também por meio de Welling White, sabemos que não é a primeira e nem a última, que virão outras. Mas isso é um alerta para quem? É um alerta para nós, para que a gente possa se preparar. E ali no verso, ali onde Tiago vai falar, que eu já vou falar para vocês, a gente tem que buscar essa chuva. A gente tem que pedir por ela. A gente não pode ficar ociosos mais, a gente não pode ficar descansados demais. A gente tem que buscar o equilíbrio hoje do Senhor. Tá bom? Vamos ler ali 5, 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, olha só que palavra. Que a gente tem que ter paciência também ao mesmo tempo. Que o lavrador, ele aguarda as primeiras chuvas, mas aguarda as últimas chuvas. E as últimas chuvas quais são? É as que estão para vir. A obra do Espírito Santo, ela vai se espalhar. O Espírito Santo tem se movido. O Espírito Santo vai trazer essas chuvas que nós ansiamos. Lá em Zacarias 10, 1, ele também fala pedir chuva no tempo de chuva. E qual é o tempo que a gente está vivendo agora? É o tempo da última chuva. É o tempo onde vai ser, onde os brotos já estão crescendo, onde a colheita se aproxima. Então, a gente tem que pedir chuva nesse tempo, porque muitos frutos ainda não saíram da terra, ainda não germinaram. Talvez ainda nem foram lançados esses frutos ainda na terra, essas sementes. Então, nesse tempo agora, ao descer o Espírito Santo sobre nós, e que ele já está se movendo, a gente tem que começar a semear. Tem que começar a preparar a terra, como eu falei no começo. A gente tem que começar a buscar. Eu saí da minha zona de conforto para aprender um pouquinho ali de horta. Talvez você diga, mas isso é simples, é básico. Sim, na teoria, eu também achava e sabia. Mas na hora que eu coloquei a mão, eu vi que não era. Como eu sei que cozinhar também não é. Não é fácil. Então, essas coisas a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo. E eu também estou no processo, na busca, para que naquele momento, junto com todos que estão aqui, a gente possa erguer as mãos e dizer, Senhor, quero receber a Tua chuva. Que a gente possa ser esse povo que vai receber a chuva do Senhor. Essa chuva serodia, que é tão aguardada, para que ao nós falarmos, seja como Pedro falou, que o Espírito Santo caia sobre as pessoas que a gente fala. Mas primeiro é o processo de dentro para fora agora. O Espírito Santo vem sobre nós e a gente começa a viver no íntimo com Deus, não só na igreja, mas no íntimo com Deus aí por fora, a dar um bom testemunho. Sabemos que há muitos escândalos perante igrejas. As pessoas têm tido a dificuldade de buscar uma igreja hoje, de buscar o Senhor por causa de tantas distorções do Evangelho. Mas o Senhor Jesus é reto e fiel. E o Espírito que Ele dá é um Espírito reto e fiel. E quando o Espírito da verdade vem, Ele traz toda a verdade. Então, quando a gente busca o Senhor Jesus por meio da palavra, seja católico, seja presbiteriano, seja luterano, seja quem for, a denominação que for, quando busca a palavra do Senhor na igreja que você se encontra hoje, local que você estiver, e continuar frequentando, com o coração sincero, e tu buscar mais o Senhor lá, Ele vai te conduzir à verdade. Ele vai te colocar à verdade. Porque o dia que eu tive anseio pelo Senhor, que eu quis mais o Senhor, que a Margarida me falou um pouco, e outros irmãos falaram um pouco, o que eu fiz? Eu era católico. Eu sempre fui católico. Dentro da igreja católica, eu comecei a buscar. E comecei a buscar dentro da igreja católica. Mas aí, a minha fome e a minha sede não foram saciadas. E o Senhor se encarregou de me conduzir e me colocar no lugar que realmente Ele queria. E eu creio que hoje estou aqui porque Ele quer. E a gente continua a buscar. A gente não para por aí. A gente não se acomoda no banco. A gente continua a buscar. A gente quer mais o Senhor. Então, Ele está preparando. Ele está arrumando a casa. Mas a gente tem que continuar observando. A gente não pode se acomodar com o engano, porque tantas igrejas são assim ou tantas igrejas são assadas. A gente tem que entender que o Espírito de Deus, Ele vai falar contigo por meio da palavra. E a revelação que o Senhor traz para ti é por meio da palavra. Não adianta a gente buscar revelações se a gente não está buscando nada. Não está buscando a palavra do Senhor. Ah, daqui a pouco o Senhor vai vir, vai descer e vai falar comigo. Ele pode fazer isso? Pode. Mas eu acredito que o Senhor vai falar com aquele que está buscando saber mais do Senhor. Eu quero saber mais do meu Pai. Eu quero ter intimidade com o meu Pai, para que quando venham as lutas na minha vida, eu não fique nervoso, eu não fique ansioso, porque eu tenho um Pai que me cuida. Porque se a minha mãe me ama tanto e não quer ver meu mal, quanto mais o meu Pai. Então, eu quero saber mais do meu Pai. Saber que quando Satanás vem trazer algum engano, alguma coisa para a minha mente, para o meu coração, se aquilo ali realmente vem do Senhor ou vem dele. Há tantas vozes hoje, há tantas vozes falando. Qual que é a voz reta do Senhor? Essa é a grande pergunta, né? E mais, como eu tenho feito para me aproximar de Deus, para agradar o Senhor? E um último texto, então, para nós finalizarmos aqui. Encontra-se em Apocalipse. Apocalipse 14. Vocês também conhecem esse texto? E Apocalipse 14, do verso 14 ao 16. E aqui vai dizer o quê? O título já nos diz tudo, né? A ceifa. Olha só que tremendo. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Quem é esse homem? Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice e ceifa. Pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então aí está o texto que confirma, como muitos outros textos que tem aqui, mas como eram muitos textos, eu não ia conseguir conduzir todos, né? Confesso que são bastantes textos sobre esse... Mas aqui fica a dica, que você possa estudar mais sobre esse assunto, que é um assunto tão relevante para a nossa igreja, mas como para todos, porque há muito conteúdo, e há muito conteúdo também nos livros de Ellen White sobre isso. E aqui fala que Cristo, Ele vem com a foice, e Ele vai colher tudo isso que eu falei agora. Essa plantação que está crescendo e que já está germinando e que logo está dando frutos e que logo Ele precisa recolher. Então Cristo vem e Ele vem logo. E ainda é tempo de oportunidade. Ainda é tempo de oportunidade. Que a gente possa se preparar. Que a gente possa buscar mais o Senhor. Vocês todos conhecem o pastor Ariuto Oliveira, né? Que é da Novo Tempo. E um testemunho dele que me chamou a atenção foi que ele evangelizava uma família. Você já deve talvez ter escutado esse testemunho, mas para aqueles que não escutaram ainda, preste atenção. Olha só, ele dava estudo para uma família. Ele estava trazendo a realidade, a verdade para a família. Para a família entender como que é a igreja do Senhor. E ele estava preparando essa família e em um determinado momento a família disse que não queria mais. Não, pastor, não precisa vir mais aqui em casa. Então, ele estranhou, né? E perguntou por quê e a família disse o pastor da nossa igreja teve uma revelação e disse que não é mais para o Senhor vir. Nós não queremos mais estudo contigo. E ele disse então mais uma visita? Só mais uma visita então para concluirmos? E a família disse tá bom. O pastor saiu, ele foi para os seus, falou com seus pastores, seus amigos e disse vamos orar por essa família, eu tenho uma família assim, assim, assim. E eles foram para quê? Para oração. Eles foram buscar de quem? Como o Daniel fez? Foi buscar poder de Deus. Foi pedir para Deus porque é sincero, tem que ser sincero, gente. Não pode ser algo forçado. Não é porque eu perdi e agora não vai. Sabe, querer empurrar a pessoa, querer saber. Não. Ele saiu, ele se colocou na condição de homem que não pode, falho e orou. e foi com seus e pediu ajuda para orar ainda por sua necessidade. E oraram. Quando ele foi visitar essa família de novo, quando ele estava chegando lá, o que que aconteceu? Uma menina saiu e disse assim para ele, pastor, eu tive um sonho, uma revelação, o senhor pode revelar para mim? Ele disse, mas eu não revelo sonhos, mas se tu já recebeu esse sonho, provavelmente tu já tem a revelação dele. Conta-me o sonho. Então, ela disse, pastor, eu tive no meu sonho, eu via o senhor, o senhor, vindo de cavalo branco até nossa casa e vinha uma voz que dizia assim para mim, ele tem a verdade e a nossa família hoje quer se batizar. E ele chegou, ele não teve esforço dele, da parte dele e o que que ele disse? Tudo pelo Espírito Santo. Não é por nossa força, é pelo Espírito do Senhor, com o coração entregue ao Senhor, preocupado com o próximo, preocupado com a situação do próximo, não se aquietou, ele ficou inquieto com aquilo, buscou e quando ele chega lá, o Espírito Santo surpreende ele. A família toda foi batizada, a família toda foi entregue ao Senhor, a família toda foi pelo Espírito Santo encontrada naquele dia. E quantos outros testemunhos a gente sabe, vocês sabem que poderiam falar? Mas nessa manhã, a minha porção, a porção do Senhor para nós hoje é isso, que a gente possa, nesse momento como Zacarias fala, pedir chuva no tempo de chuva. E é chegada a hora de a gente clamar, de nós como irmãos, orarmos em unidade, assim como os discípulos ali não se aquietaram e oraram. Quando Jesus disse que eu vou, mas vou enviar o Consolador, o que que eles fizeram? Teve umas briguinhas, porque a gente é falho, mas quando eles entenderam que é preciso a unidade, que não é por minha força, não é por tua força, mas é como uma corrente, aí o Espírito Santo veio e fez o que nós lemos ali em Pentecostes. As pessoas começaram a se maravilhar e puderam ser usadas. Que nessa manhã, ao voltarmos para casa, o Espírito Santo não pare de falar contigo. Ele te inquiete mesmo o dia todo, porque ele tem te ajudado e tem me ajudado. Até aqui o Senhor nos cuidou. E que a gente possa chegar na nossa casa agora, ter um sábado alegre, prazeroso na presença do Senhor, sabendo que nada é impossível ao Senhor e nada é impossível ao que crê nele. Que a gente possa entender isso nessa tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau.